Eu tô dormindo, baby, acordando pra beber Morrendo de saudade de você Morrendo de saudade de você Depois que tu saiu da minha vida, desandou, foi tudo Eu sou o bebo mais triste do mundo Eu sou o bebo mais triste do mundo E não me pede pra parar com isso Se você sabe qual é o motivo Pode pensar, tu beijando, tirando a roupa pra outro homem É um motivo pra eu tomar um Danone É um motivo pra eu tomar um Danone Você toda molhada, virando o olhinho, a raiva me consome É um motivo pra eu tomar um Danone É um motivo pra eu tomar um Danone Eu tô dormindo, baby, acordando pra beber Morrendo de saudade de você Morrendo de saudade de você Depois que tu saiu da minha vida, desandou, foi tudo Eu sou o bebo mais triste do mundo Eu sou o bebo mais triste do mundo E não me pede pra parar com isso Se você sabe qual é o motivo Só de pensar, tô beijando, tirando a roupa pra outro homem É um motivo pra eu tomar um Danone É um motivo pra eu tomar um Danone Você toda molhada, virando o olhinho, a raiva me consome É um motivo pra eu tomar um Danone É um motivo pra eu tomar um Danone Uh, 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 uh O que é o que é o que é?